Fala galera, tudo bem com vocês? Olá, olha aqui de hoje novamente, tô com um novo vídeo, tô muito feliz porque eu tô gravando a resenha de um perfume feminino importado que me pegou de um jeito, que me derrubou no chão e me amassou todo com muito amor, com muito amor e carinho, ai meu Deus, era um perfume que já tava na minha lista de querência a minha amiga Soraya Martins tinha até me falado dele, me apresentado e galera, quando eu peguei e passei esse perfume que eu dei uma ousada, eu fiquei assim, gente do céu, que perfume maravilhoso ele é feminino? É feminino, mas eu uso assim, não tô nem aí porque eu gosto tanto do cheiro dele eu acho engraçado que eu usei ele um tempo, até a galera tá com máscara, sente o cheiro dele que ele é bombástico, ele é potente, ele anuncia e denuncia, como diz a minha amiga Angel olha gente, que perfume maravilhoso, ele chegou numa época da minha vida que marcou muito muita coisa boa, que é o My Way do Giorgio Armani, que foi lançado em 2020 esse perfume floral, oriental, já lançaram a versão intensa e eu quero a versão intensa e esse daqui, gente, eu ganhei da própria empresa, da Giorgio Armani e eu quero agradecer muito a eles, o grupo L'Oreal mandou pra mim essa fragrância era um perfume que eu queria pôr demais, e eu nem acreditei quando eu ganhei sabe quando você quer? Aquele perfume tá na sua lista de querência e você ganha eu fiquei, meu Deus, como pode? Ai, obrigado Jesus, obrigado L'Oreal, obrigado a Giorgio Armani Biuro por me enviar esse perfume simplesmente demais então bora pra resenha, mas antes disso, vocês que já gostam de vídeos de perfumes ou de mim manda aquele like pra dar uma moral pro nosso canal, assim o YouTube começa a recomendar mais vídeos meus para vocês, quem ainda não é inscrito é um perfumezinho, inscreva-se e já clica no sininho pra ativar as notificações, quem me segue no Instagram e no TikTok que é arroba Johnny Togneri, fica por dentro de tudo que vai acontecendo no nosso canal acompanha as minhas loucuradas e eu faço umas interações com a galera por lá inclusive mostrei muito esse perfume lá no TikTok, gente, esse perfume ele é tão marcante ele é tão potente que eu uso umas quatro borrifadas dele e eu vou falar pra vocês, não tô puxando o saco, já falei isso em outros vídeos que quem gosta de perfumes na pegada Woman da Ralph Lauren, Lanterdi da Givenchy Souls Candle da Jean Paul Gaultier vai gostar desse perfume, sabe por quê? porque ele é isso, é esse perfume que cria essa vibe de tuberosa flor de laranjeira, um toque frutado um fundo abaunilhado, sabe? e jasmin, é isso que ele tem, igual os outros perfumes ele tem só que a diferença aqui é que em minha opinião esse aqui é bem melhor eu gosto, gente, eu gosto, eu gosto de todos esses perfumes que eu falei pra vocês mas pra mim esse é bem melhor porque além dele ser tão sensual quanto todos esses perfumes que eu falei ele é muito mais elegante, ele é muito mais sofisticado e uma coisa que eu notei é que a tuberosa aqui, gente foi trabalhada de uma forma diferente desses outros perfumes você sente a tuberosa, mas essa tuberosa, gente, ficou mais lactônica mais cremosa, porque tem esses perfumes que eu falei pra vocês, né? tiveram as tuberosas que ficaram com as nuances meio atalcadas a chicletada, né? mais chicletezinho e esse perfume aqui, a tuberosa aqui, ficou com um cheiro cremoso um cheiro mais lactônico mais leitoso, sabe? você sente uma tuberosa mais cremosa e ela não ficou com aquele cheiro nem emborrachado e nem tão achicletado ela tem o seu doçor mas ela ficou muito mais cremosa e a flor de laranjeira aqui, gente, foi trabalhada de uma forma tão gostosa ela ficou tão luminosa tão clean tão fresca tão gostosa que eu fiquei simplesmente assim, apaixonado e o que me deixou esse perfume louco é que esse perfume, ele abre com jato cítrico frutado cítrico ele tem uma coisa de uma bergamota mas que se mistura com uma fruta suculenta ácida cítrica sabe? que me lembra meio que uma mêspera sabe aquela ameixazinha amarela que tem gente que até gosta de falar também tipo ameixa japonesa que ela é ácida suculenta gostosa nossa, minha boca enche de água ai meu Deus gente, esse perfume ele não é gourmand mas não sei ele me faz salivar que delícia que maravilha que perfume gostoso falo pra vocês ele é melhor do que Lanterdi sim ele é melhor do que todos esses ele é melhor do que o sua esquerda ele é melhor do que o woman e ele tem um toque, gente aromático fundinho sabe? meio verdezinho no fundinho não é aquela coisa verde verde de mato não que assusta as mulheres não é um sabe? um verde bem suave gostoso e até levemente canforado bem levemente muito leve sabe? só pra dar um temperinho no perfume esse perfume gente ele tem uma baunilha de Madagascar aquela baunilha quente aquela baunilha sensual elegante um corpo almiscarado que te abraça sabe? esse jasmin que dá todo o corpo pra esse perfume que levanta mais essa tuberosa gente esse perfume é simplesmente demais porque que não tem mais gente falando esse perfume eu fico revoltado esse perfume precisa ser conhecido mais ainda eu poderia falar não, não compra esse perfume que eu quero só pra mim não, mas eu sou aquele tipo de pessoa embora tem hora que eu queria nem divulgar muito ele pra ele ser só meu mas eu não sou egoísta eu tô aqui gente também pra indicar pra vocês coisa boa e esse perfume é simplesmente demais se você gosta desses perfumes que eu tô falando gente vocês vão adorar esse perfume não tem jeito ele é simplesmente demais fala pra galera ó quem quiser aí né comprar esse perfume passa numa loja mais próxima da sua casa dá uma conferida nele e tal quem quiser aí um vendedor de internet sempre indico o vendedor Michael Vigarani Dani Galego Simone Sanches né vou colocar na descrição do vídeo que vende perfume importado com preço bem em conta aí pra galera e você que não tem uma loja próxima da sua casa e quer sentir o perfume mas não tem como né eu sempre indico os decans né o que que é decan é um perfume fracionado o vendedor pega o perfume original transfere o líquido aqui pra aqui dentro né e aí você pode testar o perfume sempre tô indicando ali do decans a perfume shop então vou deixar na descrição do vídeo eles tem um pão de desconto que se chama desconto que dá 5% de desconto nas compras dos perfumes então você compra decans amostra de perfumes originais tá então gente esse perfume é assim simplesmente mais dado essa dica pra vocês bora falar do desempenho gente esse perfume fixa brincando mais de 10 horas na minha pele mais de 10 horas brasileiro gosta de um desempenho e sobre projeção gente esse perfume ele exala projeto legal em torno de umas 3 horas então se você gosta de perfume que chega chegando que tem presença my way é assim é um perfume elegante sofisticado ai quando usar quando você quiser sentir elegante sofisticado ele é um perfume gente que por mais que ele é bombinha eu não acho que ele seja um perfume de inverno de inverno ele é um perfume meia estação sabe não tá nem calor nem tá frio sabe primavera outono ele é um perfume que fica assim pra mim primavera outono eu consigo usar não tá calor não tá frio uso esse perfume tem mulheres que vão gostar de usar esse perfume em noites de verão aquelas noitezinhas de verão mais frescas mas eu ficaria mesmo com primavera outono mais ou menos assim é um perfume que vai agradar muito um público adulto feminino né aí de 30 anos pra cima mas se você tem menos de 30 anos e gostar do cheiro desse perfume sinta-se à vontade que ele é demais ele é maravilhoso gente eu não vou eu vou borrifar aqui gente gente que nota cítrica azedinha sabe azeitinha de cítrico gostou gente que tuberosa maravilhosa é essa ela até tem uma coisinha levemente expletada mas eu sinto ela mais cremosa mais lactônica ai deixa eu vou e falar aqui pra vocês verem gente essa nota cítrica sobe sobe aqui assim que delícia gente eu sinto uma coisa que me lembra isso é sabe nespera não é só sabe a bergamota é como se fosse bergamota toranja sabe isso de longe de longe eu sinto aqui um cheirinho que me remete a a um suco de natural de maracujá sabe assim aquele cheirinho de maracujá bem suave mas natural uma coisa meio maracujá eu sinto ele muda ele evolui gente ele vai aí ele abre mais frutado né e ele vai ficar frutado praticamente do começo ao final só que eu sinto ele mais frutado no começo então ele fica um frutado floral mais no começo e depois ele vai ficando mais para um floral oriental tá conforme a passão das horas gente isso aqui é muito bom gente gente do céu que perfume que perfume maravilhoso e ele é refilável gente esse daqui eu posso abrir ele aqui um mel de 50ml mas quando acabar dá para né encher comprar um refil gente olha essa pedra essa pedra azul linda né gente olha essa pedra aqui essa safira não é parece uma safira me lembra uma safira meio que né um topázio para uma safira mas ele me traz mais uma vibe de safira né e aqui com ouro né que como se fosse um pingente muito lindo né e aí ele assim com o borrifador tem uma fita aqui tipo de seda muito show esse azul escuro gente isso aqui é um nossa preciosidade né e aqui embaixo tem informações do perfume tá bom gente que maravilha que maravilha ele é um eau de parfum tá tá aqui ó my way george armani aqui tá dizendo que ele é refilável aqui especificações aí vem aqui né grupo l'oreal né que detém o direito dos perfumes do george armani e o perfume vem muito bem olha só aqui dentro olha vem muito bem estocado que delícia cara sério eu tô que delícia de perfume cara eu tô mostrando a caixa e tô assim que delícia eu tô sentindo o perfume olha muito gente muito lindo esse perfume é uma delícia gente do céu ele tem uma cremosidade um cremoso branco floral simplesmente demais cara com certeza vou querer um my way intenso não tem jeito e eu tô simplesmente apaixonado nesse perfume eu indico conheçam esse perfume por favor conheça você que gosta de um perfume desse estilo conheça esse perfume porque eu creio que você não vai se arrepender não tá é simplesmente demais se você já tem esses perfumes que eu falei compensa ter esse sim tá porque é o que eu falei ele traz algo diferente ele traz nuances diferentes ele é diferenciado se eu sentir esse perfume eu sei que é my way eu não confundo ele com outro que delícia ele é cremoso ele é um nossa simplesmente demais conhece essa maravilha deixa aí nos comentários quem gostou desse vídeo dê um like um forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo valeu galera até mais tchau 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 Obrigado.